Oi, oi, oi gente! Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe E hoje a nossa receita é o aperitivo de mandioca, isso mesmo Então, sem mais conversa, né pessoal? Vamos começar a nossa receitinha Bom pessoal, e para começar a nossa receita, aqui na panela de pressão Nós vamos colocar meio quilo de mandioca Aqui na minha cidade se chama de mandioca, mas tem cidade que chama de aipim ou macaxeira Vamos cobrir de água Vamos colocar uma colher de chá de sal Vamos acender o fogo e vamos deixar cozinhar, tá pessoal? Para ficar bem molinha Após pegar a pressão, 15 a 20 minutinhos, tá bom? Porque ela vai cozinhar bem Bom pessoal, deixei tirar o ar sozinho da panela de pressão, tá? Saí sozinho Ó, cozinhou Olha gente, tá desmanchando, tá vendo? Ó, tá bem molinha Ó, agora a gente vai escorrer essa água e dar continuidade à nossa receita E ela ficou cozinhando aqui, pessoal, 20 minutinhos, tá bom? Bom pessoal, tirei, né, os palitinhos, os fiapinhos da nossa mandioca Né? Ela já tá quente, então a gente vai amassar bem aqui, ó Um garfo, que ela ficou bem molinha, ó Essa mandioca aqui, pessoal, se for para cozinhar ela, para comer, tipo assim, frita Vocês deixam uns 15 minutinhos Eu deixei 20, porque eu quis ela bem molinha, tá? Quase, desmanchando mesmo, ó Tá vendo? Agora aqui a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa, que falei de trigo Vamos acrescentar também 2 ovos Pimenta do reino a gosto Sal a gosto Lembrando, pessoal, que eu cozinhei a mandioca com sal, tá? Então eu só vou pôr uma pitadinha só, bem de leve Vou colocar a salsinha a gosto E 50 gramas De queijo parmesão ralado Então eu mexi bem, muito bem, tá vendo, pessoal? Ficou tipo um purê, tá vendo? Mexi bem Agora a gente vai pegar e colocar dentro do saquinho Pessoal, eu tenho esse saquinho aqui de confeiteiro, tá vendo? E tem esse bico aqui, ó Tá bom? Porém, se vocês não tiver o bico E também não tiver o saquinho de confeiteiro Vocês podem estar usando sacolinha de mercado limpa Que dá também, tá? Aí você faz um furinho bem pequeno Que dá também Só pra vocês verem Ó, tá saindo essas bolinhas aqui, ó Ó, vou mostrar de novo pra vocês Então já está bom Agora a gente vai pegar E vamos colocar dessa forma aqui, gente Ó, com cuidado Vocês modelam como vocês quiserem, tá bom? Vou aproveitar aqui só o primeiro pra vocês verem Tá vendo, pessoal? E já tira, ó Ficou amarelinho Já tira Vai colocando aos poucos, tá, pessoal? Porque frita muito rápido Já baixei o fogo Tá vendo, ó? Olha só que facinha Aí vocês pegam, tá vendo? Ficou amarelinho Vocês colocam num prato Ó, dessa forma aqui Com papel toalha, tá bom, pessoal? Pra poder sugar bem o nosso óleo, né? Tá vendo, ó? Não tem segredo Tá vendo, pessoal? Vocês deixam fritar no fogo baixo Vocês perceberem que o óleo está esfriando Vocês aumentam o fogo, tá bom? E assim, pessoal Nós vamos fazer até acabar, tá bom? Bom, pessoal E aqui está pronto, gente Esses bolinhos aqui Olha Aperitivo Que vocês podem estar servindo aí Tá vendo, pessoal? Ele fica bem macio por dentro E crocante por fora, gente E essa foi a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Porque essas batatas, gente Ficou maravilhosa E vale super a pena Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau